Ele tem um periquitinho, um periquito da Coreza, que ele chama da Coreza, numa casinha de João de Barro. Ele aproveita muito essas casinhas de João de Barro, toma a casinha de João de Barro, invade elas e reproduz lá dentro. Ele está com o filhotinho, está lá os pais tratando os filhotes. A casinha de João de Barro foi construída para ter o ninho do João de Barro, para fazer o seu puninho. O periquitinho invade a casinha, toma a casinha dele e cria uns filhotinhos maravilhosos. São lindos os filhotes, mas o periquito não consegue construir aquela casinha. Ele invade, então na verdade nesse caso ele é o hospedeiro, ele vai ali para aproveitar a casinha do João de Barro, toma a casinha do João de Barro, reproduz ali dentro e normalmente esse pessoal fala que é feito isso na Coreza. Ele só cria na Coreza, eu não acredito em superstição, eu não acredito em nada disso, mas por incrível parecer, é nesse período, entre o Ano Novo e o início do Ano Novo, janeiro e fevereiro, é o período que essas aves reproduzem. E elas reproduzem em vários locais, mas principalmente usando a casinha do João de Barro. São aves lindas, é um periquito muito bonitinho, maravilhoso, mas ele não consegue construir aquela casinha, mas ele aproveita o ninho, reproduz ali e dá ali em torno de três a quatro filhotes. Por isso que ele chama periquitinho da Coreza, porque ele reproduz na tal da Coreza. Na verdade eu não entendo muito de Coreza, não sei muito bem o que é isso, eu não sou religioso, eu tenho Deus na minha vida, mas eu não gosto de religião. Mas existe um período, que ali é o período de janeiro e fevereiro, que é o período onde essas aves reproduzem. Elas só reproduzem nesse período, no outro período eles não reproduzem. Na verdade eu estou aqui mostrando para vocês o periquitinho da Coreza, vou tentar aqui, eu estou aqui no Gutierrez, gente, no Gutierrez, filmando essa casinha de João de Barro. Vou voltar aqui para filmar novamente, e pena que eu não consiga subir lá na árvore, para mostrar isso para vocês mais de perto, porque quando eu era criança eu fazia isso. Mas essa árvore aqui é uma árvore grande, é difícil subir nela, eu não vou conseguir subir, mas eu vou voltar aqui amanhã para poder gravar esse vídeo novamente, mostrar para vocês que aqueles filhotinhos ali, que aquele ninho do João de Barro, o João de Barro faz com todo carinho, e essa árvore invade. Então na verdade ela aproveita ali do ninho do João de Barro para reproduzir. Isso acontece com várias outras aves, inclusive tem aves que botam ovos dentro de ninhos de outras aves para que elas reproduzem, que é o caso do merro, coloca o ovinho dentro do ninho do periquito, do, me perdão, me fugiu aqui agora, mas é uma avezinha, o tico-tico. Esse merro, ele bota o ovo dentro do ninho do tico-tico, e o tico-tico não só choca aqueles ovos, como também cria os filhotes para ele. Então é até natural isso no meio das aves, mas não aqui no meio da cidade, aqui no meio da cidade é muito difícil. Mas eu estou em pleno Gutiérs, com uma casinha de João de Barro, mantém o periquito no periquito e na Coreza, e foi um nome impossível. E eu, no supermercado aqui, resolvi parar, para mostrar para vocês que interessante que é isso, desde criança que eu vejo isso. Não consigo entender isso direito, assim, em termos de... Por que o periquito escolhe sempre a casinha de João de Barro, e por que ele reproduz ali. Mas é uma coisa que eu vejo desde criancinha, desde criança que eu tenho esses periquitinhos, mas nunca pegava esses filhotes, tirava da casinha de João de Barro, criava eles, hoje não pode fazer isso mais, mas eu nunca imaginei que eu fosse ver isso aqui em pleno Gutiérs, dentro de Belo Horizonte, Minas Gerais, um periquito usando a casinha de João de Barro para reproduzir. Que Deus abençoe a todos, nós vamos voltar aqui depois para filmar isso aqui novamente. Um abraço, tchau, tchau, fica com Deus, tchau.